O Rio Grande do Sul intensifica relações econômicas e culturais com o Mercosul. Eu sou o Newton Schiller e o programa Matiano com o Governador já está no ar. Bom dia, Governador Tarso Gemmo. Bom dia, Schiller. Bom dia, gaúchas e gaúchos. Governador, nos últimos anos, o Rio Grande do Sul deixou de ser um agente passivo para se tornar um protagonista do Mercosul. O que motivou o Estado a assumir essa postura? É que até 2010 o Rio Grande do Sul vivia muito fechado em si mesmo. Não atraía investimentos, não tinha voz ativa no cenário político nacional, não se relacionava com o governo federal. Então, com consequência disso, nas questões do Mercosul, o Rio Grande do Sul não era ouvido. Ele ficava apenas com os padecimentos do Mercosul, com as coisas que proporcionavam efeitos, às vezes, até negativos para o Rio Grande do Sul. Hoje, nós somos ouvidos em todas as mesas internacionais sobre o Mercosul. O que há de concreto na fronteira do Uruguai com o Rio Grande do Sul? Nós temos um conjunto de relações aqui no Rio Grande do Sul com o Uruguai, que vai desde a influência que tem essa dinâmica nova da metade sul com o Uruguai, que tem uma fronteira extremamente riva em relações com o povo uruguai. Nós temos um conjunto de programas também que estamos implementando, conectados com o Uruguai, como, por exemplo, o programa Província de São Pedro. Ações conjuntas na área da saúde, combate à AIDS. Convênios através dos quais nós nos relacionamos para qualificar mão de obra com a Universidade Tecnológica do Uruguai. E estamos agora implementando, inclusive, o primeiro plano de tratamento de esgoto binacional. É um projeto importante, né? É um projeto muito importante. A fronteira ceguá-ceguá. Eu diria até que é um projeto exemplar, porque as questões ambientais não precisam de passaporte, elas passam de um lado para o outro de maneira totalmente natural, por assim dizer. Então, esse programa é um programa exemplar que deve nortear, inclusive, as políticas de integração no Mercosul, no que se refere à preservação dos interesses da população na área da saúde pública, principalmente. Agora, o senhor esteve recentemente no Chile. O que o senhor trouxe de concreto de lá? Bem, o Chile é uma situação muito especial, né? Porque, veja, o Rio Grande do Sul, ele é o centro, praticamente, o centro econômico, cultural, produtivo, político do Mercosul. Nós estamos bem no meio entre Buenos Aires e São Paulo. Já o Chile está mais voltado para o norte. O Chile tem relações especiais com os Estados Unidos, etc., e tem o Pacífico, né? Sua costa é a costa do Pacífico, o que gera todo um ciclo de comércios, todo um conjunto de relações comerciais em direção ao Pacífico e, portanto, aos países asiáticos. Bem, para nós, essa relação com o Chile é uma relação estratégica, porque nós precisamos, nós somos um Estado atlântico, por assim dizer, nós precisamos de uma saída do Pacífico. Eles são o Estado do Pacífico e precisam de uma relação com o Atlântico e com o Mercosul. Então, nós estamos tratando de um regime de colaboração, né? Que tem grande importância aqui, investimentos, inclusive, de grandes investimentos, que vêm de empresas multinacionais chilenas. E, ao mesmo tempo, estamos trabalhando a questão do chamado corredor bioceânico, né? Que liga o Pacífico ao Atlântico e abre fluxos comerciais, turísticos, culturais com o Chile, que é um país irmão que tem que ser integrado, sim, nesse processo de qualificação da infraestrutura da América Latina e da sua qualidade produtiva. Existe a possibilidade também de se criar uma linha aérea entre Santiago, Porto Alegre e Montevideo? Esse assunto foi um dos assuntos que nós tratamos. Eu estive agora no Chile, conversei com o presidente, exercício do Chile, conversei com uma série de autoridades também da área empresarial e também de pessoas que trabalham na área social. E a nossa proposta inicial é que isso já tivesse um elemento material, imediato. Até procurar no primeiro semestre do ano que vem, nós temos uma linha direta Santiago, Porto Alegre. Até eu sugeri, né? Santiago, Porto Alegre, Montevideo, Santiago, Porto Alegre, Montevideo. Para fazer uma triangulação aqui no Mercosul e integrar a República Chilena nesse processo de desenvolvimento e nós nos integrarmos no seu processo. Governador, o que se busca com essa integração entre Rio Grande do Sul e Mercosul? Nós buscamos uma colaboração compartilhada para qualificar nossa produção, para intercâmbio comercial, para intercâmbio turístico, para intercâmbio cultural. Uma aproximação que é, portanto, política e material, política e econômica, preservando os interesses do Rio Grande do Sul de acolher investimentos que vêm de lá. E também os nossos empresários estabelecerem relações com o Chile e investirem também no Chile em setores que eles precisam de ação produtiva que nós temos capacidade de emprestar aqui do Rio Grande do Sul. Ok, então. Obrigado, governador Tarso Genro, pela sua participação. Muito obrigado. Até a próxima. O programa Matiando com o governador volta na próxima semana. Até lá. Tchau. 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 Tchau.